Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Fernanda, do perfil Rainha da Resina. Hoje eu trouxe para vocês uma peça decorativa e resina feita com a Simple Box e que me deixou apaixonada com o resultado. Aposto que vocês também vão gostar. Eu achei esse molde de bebê dragão no aplicativo da Shen e não resisti. Peguei os meus pozinhos espelhados de unha e coloquei para jogo, tentando criar uma variedade de tons nas escamas do bebê dragão. Depois eu preparei a Simple Box e usei o pigmento em pó preto perolado da Red Lise e despejei no molde. Foi para a estufa e no dia seguinte já estava pronto para desmoldar. Fiz a União Faz a Força com o Epoxy 2007 e o Endurecedor SQ3180 e prendi com um elástico enquanto preparava mais uma porção de Simple Box para fazer o ovo que irá encobrir esse bebê dragão. Usei duas gotas de corante translúcido na cor azul da Red Lise para não ficar tão transparente, já que essa não era a minha intenção. E aí eu fui no tudo ou nada, meus queridos. Taquei a resina toda de uma vez na cara e na coragem. Porque se a resina é da Red Lise, eu confio de olhos fechados. E pela quantidade de resina que eu coloquei nesse molde super alto, ele endureceu em apenas algumas horas. E lá fui eu desmoldar o meu ovo de dragão. Gente, não trincou, não ferveu a resina, ficou a coisa mais linda que eu já vi na vida. Eu vou deixar um close aqui para vocês verem melhor, ok? Confesso que eu estou me sentindo uma parguerion agora. E você, também gostou do resultado? Conta para mim aqui nos comentários, tá bom? E para quem ficou até o fim, eu vou deixar o meu cupom de desconto exclusivo na Red Lise para você ter até 16% de desconto nas compras pelo site. Aproveita!